Tem evento novo chegando no FC Mobile nessa quarta-feira, mano. Sim, quarta-feira, 10 da noite, evento novo. E na terça-feira aqui, então, tem a live que acontece na Twitch, tá, mano? Da EA Sports. Vamos acompanhar a live, ver as cartinhas, ver o que vem de novo pra esse evento. A princípio é pra ser um evento principal, tá? Um evento grande, mas não é pra ter uma expectativa, assim, tão grande em cima desse evento, tá? Mas, enfim, vai ter Messi, tomara ter o Mbappé. A gente vai falar um pouquinho do evento aqui também no vídeo e eu quero trazer o que nesse vídeo, mano? A gente vai abrir pack nesse vídeo, sim. Vamos abrir 1.500 joias que a gente tem aqui, né? E mais 1.500 FC Points ali que a Raid Coins fez a boa, tá? Nesse vídeo, eu quero falar dos três principais modos do jogo também, rapaziada. Eu vou jogar um DDA, vou jogar um contra um e vou mostrar uma tática do modo Manager aqui que eu vou usar nessa temporada e por que que eu vou usar essa tática, tá? Então, esse vídeo vai ser bem completo. Eu quero falar de gameplay. Espero que vocês gostem de gameplay aqui do canal porque, cara, a gente vai trazer gameplay sempre aqui porque, pra mim, a gameplay é o principal fator que move o jogo, certo? É um jogo de futebol, então a gente vai sempre trazer vídeo de gameplay. Deixa aqui nos comentários pra mim se você gosta da gameplay do FC Mobile ou se você só joga o jogo pra montar cartas, pra montar times e tudo mais. Ou, ah, não, cabeça, eu gosto dos eventos e tal, não sou muito fã da gameplay e tal. Deixa aqui nos comentários pra mim que é muito útil a sua opinião, tá bom, mano? Vamos lá, então, rapaziada. Olha só. Vamos começar aqui os trabalhos, né? Nos capitães aqui, tem os 120 pontinhos, né? Eu vou pegar um masquerando aqui, exatamente. Aqui eu tô no Fernando e eu vou pegar um masquerando, que eu acho que esse evento não é dos piores em relação a isso, tá? A gente consegue cartas 90 se você não for usar, né? Se você for um jogador mais veterano, tem um time melhor ou que gasta no jogo aí, você consegue aí algumas coisinhas até legais. Pode trocar por masquerandos. Pra mim, vai ser bem útil esses masquerandos. Então, evento secundário, talvez a expectativa dada nele foi muito grande, né, mano? Ganhamos, então, aqui nossa cartinha. Cartinha do masquerando, que pra mim é bem importante. Já vou upar uma carta minha com ele aqui. E também ganhamos o Fernando e erro aqui, que vai ser uma carta que eu vou usar na próxima troca também lá, rapaziada, entendeu? É uma carta boa de zagueiro, tá? Uma carta boa de zagueiro, inclusive, se você usar ele aí, não é uma carta ruim, não. O erro é baita zagueiro sempre. Cabeça, ele é lento, cabeça. O erro é lento, não é lento, tá? Ele tem pouca velocidade, realmente, aqui, tá? 71, 73. Mas, em questão de marcação, ele é muito bom, rapaziada. Então, tem que pesar, tá? Você pode ter uma carta mais lenta? Pode, mas deixa que você também tenha um cara mais rápido, que seja alta pra defesa, né, mano? Ó, o erro é médio, médio. De, com certeza, não digo. Mas, bem possível que ele vai sair mais pra dar o bote. Se você tiver um zagueiro alta pra defesa, esse zagueiro vai ficar um pouquinho mais na contenção, entendeu? Ou, por exemplo, assim, você vai enfrentar um cara que joga correndo pela direita pra cruzar. O erro vai sair mais um pouquinho pro bote naturalmente. E esse zagueiro vai fechar um pouquinho mais o espaço fazendo a cobertura. Então, tem que pesar essa questão na defesa, tá, mano? Dedicação alta pra ataque, alta pra defesa, enfim. Tem zagueiros que são alta pra ataque. Esse zagueiro tem uma boa combatividade na saída, na marcação, tá? Então, isso aqui eu sempre peso pra mim, tá? Então, o erro tem uma questão boa de defesa aí, tá? É um bom zagueiro no caso. 11 milhões e 500, a gente vai usar ele pra troca. Não vou usar no meu time. E aqui a gente pode seguir depois e pegar o Francesco. Beleza, já feito isso, então, eu já vou fazer o seguinte, cara. Teve galera que falou pra mim em cabeça por que tu pegou o Van Dijk, cara? Não pegou o Ferdinandio? Cara, eu peguei o Van Dijk porque eu gosto muito do Van Dijk, entendeu? Eu sou fã do Van Dijk. Então, realmente, quero ter ele no meu time aqui. Ele é muito bom mesmo. Vamos jogar depois ali, vocês vão ver. Vou botar um upzinho no Zanetti aqui, que com certeza, né, precisa dar um gás nessa lenda. Vamos colocar ele no 93. É um lateral também que eu gosto bastante. Vamos botar ponto de habilidade nele. Prefiro também colocar defesa nele, tá, mano? Ou equilibrado, deixa eu ver equilibrado. É, defesa, tá? Defesa. Eu prefiro que o lateral marque mais do que saia jogando, enfim. Prefiro o lateral que marque. Se fosse um lateral zagueiro, pra mim, tava perfeito também, tá? Vamos dar uma treinada nessa lenda. Vou usar essas cartas aqui mesmo, pô. Porque realmente não deu tempo pra comprar lá e pra nós fazer o vídeo ficar legal também aí, ó. Zanettão, então, no 10. 93 aí na sua tela. Tá, e o time, então, agora eu vou seguir o pan das cartas, tá, mano? Não pretendo trocar de carta aqui tão cedo, eu acho. A não ser que venha um SA ali, um atacante. Se eu pegasse um Cristiano Ronaldo da vida, aí sim. Então, o que eu digo? Se vier um atacante muito brabo aqui, realmente eu trocaria. Ou o Messi da vida, né? Aí complica também, né? Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer no evento de quarta-feira aí, tá? Eu aconselho vocês também a segurar um pouco suas coisas e não fazer mudanças agora. Porque se esse evento for legal e tiver boas cartas, vocês vão querer trocar de novo. Então, dá uma esperada aí, tá? Bem, mano, chegou a hora do pack open, então. A gente gastar um pouco aqui a nossa sorte, que não temos sorte, no caso, aqui nesse jogo, né? Nesse jogo não, nessa temporada agora. Porque, cara, tá muito ruim os packs. A gente sabe disso. E não tem dado nada certo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir esses packs em busca de um grátis aqui, 85 ou 95, né? E vou abrir 10 desses aqui. Vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Eu não confio mais nos packs da EA, tá? De verdade. Mas vou abrir aqui, então, pra nós ver se a gente, por acaso, tem um acaso de sorte aí um dia, né? Uma vez na vida. Vamos ver aqui. Com joias. Deu telão com joias. Legal. Vamos ver. Quem veio? Croato. É o MC. Croato. Do Manchester City, é ele sempre, né? Matheus Nunes na sua tela. Opa, Kovacite, mano? Já ia falar que é o Matheus Nunes. Matheus Nunes, croata, cara. Meu pai do céu. Já ia falar que era outro, cara. Até me confundi, cara. Kovacite, 85. Olha aí. Até, pô, até veio pelo menos diferente, né, mano? Nem é desse evento também. Uma cartinha do Kovacite sempre é legal e tal, né? Mas, cara, que isso. Nem, eu nem, pô, sei lá. Vamos abrir aqui mais, cara. Tô até confuso. Parece que tomei uma aqui, mano. Vamos abrir de dois aqui, então, na sua tela logo. Vamos ver. Olha aí. Deu telão, rapaziada. Deu telãozinho. Telão antigo, né? Alemão. May. Do Arsenal. Quem veio? Harvard. Sky Harvard. Antigo também. Botaram os eventos. Cara, eu acho que tá na liquidação as cartinhas antigas lá. Eles largaram aqui, né, mano? Olha aí. Kai Havertz, mais 450 mil moedas. É, fizeram a boa na liquidação lá. Liquida, liquida cartinhas antigas, né, mano? Porque não é possível, cara. Vamos lá. Vamos abrir mais. Mais pack na sua tela. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, Cabeça FC. E vai no site da Rede dos Coins aí pra comprar seu gift card mais barato, mano. Vem comigo aí, então. Olha lá. Vamos ver se dá bom. Hum, morreu, hein? Morreu os packs, hein? Johnson. Johnson e Johnson. Vem comigo aqui, então, 400 mil FC points na sua tela. 400 mil FC points. 164 mil moedas. E o Luckman? Puts, cara. Nada, nada, nada. John Bautista. John Bautista aqui. Nada. Vamos lá. Mais três, então, mano. Mais três. Vamos ver. Só moedas, cara. Quadrado, Timber. Meu pai, mano. Isso aqui é só pra vacilo mesmo, mano. Vamos lá. Mais dois, então. 154 mil coins. Romero. Vamos encher de cartinha lá, né, mano? Muitas cartinhas ali. Prata e Ouro. Na sua tela, 122 mil moedas também. Eu nem espero nada desse spec aqui, de verdade, mano. Eu abro mais por abrir mesmo. Mas agora eu espero que venha algo bom. Eu já espero que venha algo aqui, tá? Realmente aqui podia vir algo top, né, cara? Pô, tá na hora aí. Faz aí antes de vir um evento novo. Ia ser bom. Um Johan Cruyff aí na conta. Pra nós quebrar tudo aqui. O computador. Fazer a boa. Vem. Na sua tela. Olha lá quem veio. Espanhol. Zagueiro do Vídeo Real. Veio ele. Raul Albiol. Aí veio uma cartinha do Capitães. Porém veio 86 Albiol, né, mano? 86 Albiol, cara. E como eu venho abrindo muitos packs aqui, cara. E eu confesso pra vocês, cara. Não façam isso, tá? Não abram packs agora que o momento tá horrível, cara. É o pior momento de pack opening aqui que eu já abri, tá? Do canal. É o pior, pior dos piores, assim, parado, velho. Pra tá ruim tem que melhorar muito, entendeu, velho? Pra tá ruim os packs tem que melhorar muito. Então, realmente fazendo campanha pra vocês não comprar aqui e não abrir packs aqui porque tá horrível, cara, tá? Não é o momento pra fazer isso aqui, mano. Não tem cabimento isso aqui, velho. De verdade. Tá muito ruim mesmo. E esse vídeo também a gente vai falar sobre isso no DDA, vai falar sobre isso no 1 contra 1 e até mesmo no modo manager ali. A gente vai falar um pouquinho, vai atacar os pontos bons e os ruins também nesse vídeo. Bem, galera. Chega de pack aqui. A gente vai lá, então, falar um pouquinho de duelo de ataques, né? Bem, galera. E pra jogar o DDA, cara, eu acho que tem que ter um GR legal. Não tô falando que você tem que ter um GR 97, mas você tem que ter um GR 95. Cara, se tiver um GR 94, você tem que jogar muito bem pra tá pegando FC Champions ao meu ver, tá? Eu acho que agora nessa temporada talvez vai se alargando isso um pouco. Talvez você com o GR 94 até dificulte um pouquinho mais, tá? Vamos ver como é que vai ser. Mas de momento, cara, eu acho que o GR tem que ir subindo. Como eu falei, pra você ter um GR 97, você tem que gastar no jogo. Não aconselho você a gastar no jogo, não é isso. Só que pra jogar DDA em alto nível, eu acho que você tem que jogar muito bem ou você tem que ter um GR alto, tá? O GR alto nem sempre vai te fazer ganhar, de verdade. Tem gente, tem adversários aqui com o GR 94 que jogam muito bem. Aqui na frente a gente tem... Cara, tem uma outra coisa também sobre o duelo de ataques que a gente tem que falar. Que é algo que não tem cabimento, né? Cara, os hackers, né? Dá uma olhada aqui. Aqui na frente a maioria é hacker, tá? Vocês podem falar, ah, cabeça, como tu sabe. Cara, tem gente com 94 com 29 de nível, 22 de nível aqui. Cara, enfim, não tem como, tá ligado? Ó, aqui os... Cara, enfim, mano. Tem muito, muita gente aqui que... Tem jogos que a gente joga aí, rapaziada, que você já jogou. Se você faz algum tipo de trapaça, que você sai desse jogo em um minuto. Você... Eles conseguem a gente banir em um minuto. Aqui no nosso FC Mobile não acontece isso, tá? Tem muitos hackers aí e eles ficam jogando aqui, então, livremente, tá? De vez em quando são... São... Como é que a gente vai dizer? São banidos, tá? Então, o duelo de ataque pra você conseguir um rank 1 aqui com a Europa junto é impossível, tá? É impossível mesmo. Um rank 50 não acho que seja possível, tá? Acho bem difícil terminar aqui entre os 50. Hoje em dia no DDA, entre os 100. Ó, aqui tem o parceiro Ricardo, que tá 97. Tá? Vamos ver aqui. Tem alguns brasileiros, tá? Vamos ver se a gente acha. Tem ainda Tricolor América aqui, tem um... Não sei. Tricolor Carioca aqui. GR 91. Não. Não sei, cara. De verdade. Tem mais aqui Tricolor Carioca. Essa liga aqui, não sei. Não conheço essa liga, tá? Mas, enfim, cara. Pra jogar DDA aí, ao meu ver, eu tenho que jogar muito, muito bem. Ou tem que ter um GR melhor também pra te ajudar. Além de jogar bem, tá? Vamos jogar uma aqui só pra nós ver. Ó, eu, por exemplo, vou pegar um adversário aqui que tá com um time mais forte que o meu. Tá com um time maço, né? Na verdade. Tem zagueiros, cara. Tem goleiros também que são melhores no duelo de ataque. Vamos ver. Vamos ver essa lenda aí. Sem correr, né? Principalmente. Tentar achar o canto do goleiro sempre. Pra mim, cara, o Gessus tá dando... Ó, esses passes cagados aqui que não dá, mano. Tu tenta dar um passe e ele não sai certo. Esse Canavarra é chatão também, pô. Tem cada passe cagado aqui que não tem cabimento. Esse aqui foi bom. Salazinho. Neymar. Ó, ele tá tendo dificuldade até com mais GR, tá, manos? Às vezes a chance parece que vem pior até pra quem tem mais GR, ó. Duas chances pra fora ele teve. Ou ele tá tendo dificuldade com o Van Dijk lá ou cortou. Ah, não sei. Alguma coisa tá rolando. Antigamente tinha detalhado ali. Ah, goleiro de tal defendeu, o zagueiro cortou. Antes era top, cara. Essa parada ali. Tiraram fora, né? Aí tu sabia se teu zagueiro... Quantas teus zagueiros cortavam por partida. Teu goleiro pegava, entendeu? Cara, o principal é não correr, né, mano? A real é essa, né? Se tu correr no DDA, mano... Tu vai perder a bola quase sempre. Tem que correr na hora certa. Ó, até que fui bem nessa partida. Mas ele foi mal ali. Algumas coisas aconteceram de errado, né? É, ele errou muito também, né? O meu time defendeu. Antigamente, cara, vocês vinha aqui e pegava tudo, tá ligado? Pegava todas as chances. Nas chances básicas dele, deu ruim pra ele lá. Eu consegui boas copas. Então, com 97, eu acredito que nessa temporada vai ser mais fácil eu pegar FC Champions, tá? Isso no duelo de ataque. No 1 contra 1, mano, que é o meu modo preferido, tá? De jogar. Eu mudo o time, tá, rapaziada? Eu não jogo essa formação 97 aqui, porque eu tenho alguns reservas também. E porque eu acredito que uma mescla é importante ter no time, tá? Aqui eu tô com o Zambrota. Agora, vou colocar aqui o Zanetão até, né? Vou colocar o Zanet aqui. Vamos ver como é que fica a comparação dos dois. O Zambrota ganha em bastante coisas, ó, ofensivas. Em passes aqui, o Zanet ganha. Condução, controle de bola, agilidade, ele tem mais. Marcação é melhor do Zanet, né? O Zambrota tem mais força e mais pulo, né? Pô, eu vou botar o Zanetão aqui porque... Enfim, porque é uma carta que eu quero usar mais aí. Pra testar também. Tá ali o Zanet, então. Company, Van Dijk, Robertson. O que eu ia dizer pra vocês, cara? Eu gosto de uma mescla, ó. Aqui eu tô com o Zelinsky, que é uma cartinha xodó mesmo, tá? Essa temporada eles não nerfaram as cartas. Essas cartas não foram nerfadas, tá? Nas temporadas passadas, essas cartas eu ficando pra trás, né? Tô vendo isso aí bastante por enquanto. As cartas não tão ficando nerfadas, tá? Esse Zelinsky aqui ainda segue bom. Vai seguir bom por um tempinho ainda. Se ele for ficando ruim, talvez eu ponha ele no laranja até. Acho que é uma boa ideia até pôr ele no laranja porque eu uso bastante ele, tá? E aí eu tenho no segundo tempo, eu coloco o Savic aqui pra aumentar um pouco. Pra segurar mais a bola também, a força física do time, né? Então agora eu começo com o Zelinsky aqui tocando mais, mais agilidade. E vamos pro jogo. Vamos jogar um contra um aí, né? Eu boto também aqui o Pelé. DSA, mano, é outra coisa. Esse vídeo é justamente pra bater esse papo aí com vocês, tá? Pra ele jogar entre as linhas de defesa aqui do meio campo, entendeu? Pra ele receber a bola antes do zagueiro. Se eu coloco ele de atacante, cara, ele recebe lá. Às vezes o zagueiro toma a frente dele mais fácil. Então eu prefiro essa formação que deixa aqui o Pelé aqui ou qualquer outro que eu esteja usando. Entre linhas, tá, mano? Que a gente chama. Atrás do volante e entre o zagueiro e o volante, vamos dizer assim. E aí ele recebe a bola um pouco mais redonda e consegue talvez armar pro Neymar ou pro Salah que vem. Ou propriamente no MC ali, né? Então eu prefiro jogar nessa formação aqui de momento. Se você tá com dúvida numa formação boa pra usar, eu te recomendo essa daqui, tá? Muito boa mesmo. Vamos pro jogo, então. Vamos pro jogo e depois eu vou passar uma tática também do modo manager pra vocês. Que é uma tática que depois dessa atualização eu comecei a usar. Acho que vale a pena usar ela também, tá? Olha aí, vamos pegar a Churupita então, né? Essa lenda. Churupita tá bem até de Copa ali. Tá melhor que eu. Já tá jogando mais, pelo jeito. Eu gosto de jogar nas lives, tá ligado? Eu gosto de jogar nas lives ali pra nós passar raiva junto. Quem não vê, vem na live de quinta-feira aí, mano. Quinta-feira, uma e meia da tarde é live. Essa live é boa. Olha aí o time do parceiro. Tá com o masqueira no pado. Tá aí, Van Dijk. Pô, time, time... O cara olha o time assim e deve pensar, pô, não vou perder, né? Mas não é assim que funciona, né, rapaziada? Um contra um não é assim, não. Pô, isso aí é a primeira bola, é importante tirar, né? Van Dijk. Van Dijk ainda não cagou ainda, tá? Não furou aqui no time ainda. Por enquanto ele tá de boa. Vem, Salazinho. Zelinsk de cria. Ai, conseguiu roubar, mano. Perigoso, hein? Cara, consegui voltar... Olha o Matos, né, cara? Consegui voltar com ele ainda. Rapaz do céu, rapaz. Consegui puxar ele. Puxei o Matos dele lá pra salvar a pátria, né? Senão ia dar ruim, mano. Vamos, Salazinho. Vai ser bom o jogo, hein? Vai ser bom. Pô, tá tentando forçar aquele passe ali, né? Ó, o Zelinsk é mais ágil, tá ligado? Pra armar aqui. Aí se o cara faz um, dois gols já... Pua, o Valverde é muito brabo, cara. O Valverde é muito brabo, meu amigo. A galera fala que ele tem três de finta, mano. E isso aqui eu uso com ele, tá ligado? Eu uso essa finta aqui, ó. Entendeu? Que é a pedalada, entendeu? Aí puxo pra cá um pouco. Ele não precisa de quatro finta, tá ligado, mano? Ele consegue... Cara, sem a finta ele é muito... Sem a quarta finta ele já é muito brabo, mano. Entendeu? Imagina ele com quatro finta. Ele é um dos... Cara, se não é o melhor MC do jogo, é um doce. Entendeu? O Valverde. E eu falo nem só pelo gol que ele fez. Pela marcação dele, que ele... Ele aparece bem pra marcar também. Porto A começou a pegar bem, tá, rapaziada? Nos próximos últimos dias aí ele... Cabeceio forte, difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Pelé com a bola. Descem, ganham o campo. Boa, Valverde jogando muito aí, hein? Jogando muito hoje, Valverde. É o Blanck aqui na primeira trave. A gente vai lá no segundo. Goleiro bem. Colocar a Donnarumma dele é bom também, hein? Fechado demais. Aqui. Michael Laudro. Cara, um primeiro tempo bom. Bom primeiro tempo, a princípio, né? Agora eu faço a troca dos elins, que geralmente tá, mano. Geralmente eu faço essa troca aqui e boto o Savic, que o Savic é... É foda. Ah, esse Donnarumma é muito bom, cara. Donnarumma é bom pra caramba, hein? Agora vem Savic pro jogo. E ele já vem aqui pro primeiro pau. Já disputou uma lá, ó. Entendeu? Olha o Donnarumma, cara. Rapaz, o que esse Donnarumma é bom não tem... Não tem parâmetro, meu amigo. Donnarumma cortou a... Van der Sar, só goleiraço. Essa temporada não dá pra nós reclamar dos goleiros, não, cara. Bem, bem demais, time. É, agora só mais tu, Salah. Agora bota pra correr, né? Eita, mano, o cara... Eu tentei fazer o... Metei o louco ali, mano. O Blanck encostou nele, ele foi de base. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Ah, Caio, quem tu sabe? 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos... Bem demais. Virgem o Van Dijk. Cara, vou ter que dar a abraçadeira pro Van Dijk, cara. O Van Dijk tá merecendo já. Aparece masquerando, corta a jogada. Ainda tem jogo, olha só, que lance, olha o empate. Ai, ai, ai. Não, não pode sobrar todas pra ele, cara. Não pode sobrar todas pra ele fazer o gol, cara. Ai, 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 cara. Tá doido, mano. Consegui botar o Robertson na frente. A bola deu uma espirradinha, caiu no pezinho do Garrincha. Beleza. Eu queria jogar assim, cara, desse centroavante, por exemplo. Beleza. Bem, Neymar. O Neymar é outro que eu quero upar ele mais, cara. Esse aqui eu vou upar até o laranja, sei lá. Não tem... A não ser que eu tenha a sorte de ganhar um Neymar no pack, né. Mas esse aqui vai longe comigo, cara. Porque tá bravo. Esse Neymar é muito bravo. Como a versão 8-9 do Neymar também, a 90 e tudo mais. Qualquer versãozinha do Neymar aí é boa. Bom, vitória aí, então, no 1 contra 1, né. Vou falar do modo manager, então, a tática ali também. Quero passar pra vocês antes de terminar o vídeo, tá. Aproveita essa tática aí que tá da hora. Bem, mano, os modos manager é aquilo, né, cara. Tem que ter GR também. GR do time influencia muito, tá. GR influencia. Não adianta pensar, não, não, eu tenho um time bem montado, não... Bem montadinho, bem upado, eu vou conseguir chegar, sei lá, FC Champion no manager. Cara, é difícil. É bem raro, tá. Bem raro mesmo. Pode acontecer, mas é muito raro. Tática, formação e GR, tá, mano. E cartas upadas, cartas boas também, tá. Ajuda muito. Não adianta ter um time GR 98 sem estar upada também. Acredito que não muda tanto, tá. Tem que ter umas cartas upadas em boa condição de jogar também, tá. Táticas. Velocidade, eu tô deixando 2, tá. Pode ser 3 também, tá. Se você olhar aí, 2 ou 3, aqui é bacana, tá, mano. 2 ou 3, velocidade. Distância do passe curto, eu prefiro porque se, cara, se tu começa a forçar no passe longo e tal, ele começa a errar muito o passe, entendeu. O passe curto, a tendência de erro é bem menor. Então, pode testar aí nessa... Olhar um jogo, olha umas partidas suas aí. Se você olhar, por exemplo, ah, tô botando longo cabeça. Então tá, tu vai ver se ele pega a bola, dá um balão, às vezes, do nada ali e erra passe, tá. Mentalidade de ataque, até porque se você não vai olhar o jogo, normalmente no ataque ele começa como? Normal, não vai muito pro ataque. Agora, se tu toma o gol, o time vai pra cima pra tentar recuperar, entendeu. É assim que acontece. Então eu deixo no ataque já pra casa e tomar um gol pra tentar recuperar o resultado, né. Não tem coisa pior do que um time tá perdendo e não conseguir atacar ou não atacar pra tentar recuperar, né. Tomar mais gol ainda. Então eu tento atacar porque é roleta russa mesmo. É pouco tempo e tem que tentar ganhar. Tendência de passe, eu coloquei dois, pode ser... É, dois ou um, tá, mano? Dois ou um, porque o novo modo de jogo agora tá precisando mais chute, né, cara. Onde tu chutar é meio gol, cara. Se tu chutar no meio da intermediária, ele é gol. Então deixa um ou dois, tá, mano? Testa aí na sua melhor. Um ou dois geralmente ajuda muito, tá. Tendência de cruzamento, meu tipo de time não é de cruzador, tá. Pra ter atacante cruzador. Tem o Pelé, tem o Eusebio ali, então não é... Não joga com cruzamento, tá. Então se você, ah, tem um Peter Crouch no ataque, tem um, sei lá, um Giroud no ataque, aí tudo bem, coloca cruzamento. Se você não tem, coloca um que ele vai tentar tocar a bola até chutar. Tendência de chute eu coloquei três, porque daí o pau pega mesmo, né. Chute do meio campo, às vezes, do nada, ele faz um gol. Pressão aqui eu deixo aqui, tá. Amplitude um também, tá. Eu tava testando na três aqui, combatividade também no três, tá. Testa assim então, tá, mano. Ó, pressão três, amplitude um, combatividade três e aplica, tá, mano. Então aí, tudo certo, beleza. Sua tática do modo Manager. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra vocês. Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.